Hoje aqui estamos fazendo a aplicação do Dormex, onde nós fizemos a derrubada das folhas do pessegueiro. Agora aqui há o início do inchamento dos botões, das gemas. Então estamos aqui para uniformizar a florada e que também ocorra uma quebra antecipada da dormência. A aplicação tem que ser bem feita até o ponto de escorrimento da cauda. Então tem que ser aplicado com calma e até o ponto de uma boa molhada nos rancos. A aplicação do Dormex é essencial em regiões onde não ocorre a quantidade de horas frias que algumas variedades de pêssego exigem. No caso, esse material é o Aurora. É um material mais adaptado para regiões com menos horas frio, mas que no entanto é interessante que se faça a quebra de dormência. para então o produto vai fazer com que a planta não necessite da quantidade de horas frio para que ela floresça. Então, vamos lá.